A filha, vocês vão ver que legal, que barato é ter filho, mas tudo no seu momento. Você ter uma criança agora, ia te dificultar demais, a menos que você queira. Aí é uma opção sua, não é ter criança sem querer, uma gravidez indesejada, ou não planejada. Espero que seja até muito desejada, sempre, mas não planejada fica difícil. Aí o que acontece? A pessoa vai e acaba, por desconhecimento, larga de tomar a pílula, ou por achar que acontece uma coisa e não acontece, acaba não procurando saber, não indo ao médico, e aí tem gravidez indesejada, e o pior, muito mais comum que gravidez indesejada hoje, DSTs, tem DSTs horríveis, tem DSTs, muitas delas, que nem a sífilis, a gente está tendo, vivendo entre os jovens hoje, uma epidemia de sífilis. E o que acontece? Sífilis é uma coisa que às vezes alguém aí de vocês tem e nem sabe que tem. Por quê? Porque é uma doença que fica anos escondida dentro do seu corpo, sem mostrar nenhum sinal. E aí o que acontece? Você está passando sífilis para todo mundo e nem sabe. Passando para o seu namorado que você gosta tanto, passando para o seu namorado que você gosta tanto. Então, assim, é complicado. Então tem que se prevenir, a gente vai falar bastante sobre isso na aula, no momento específico. Agora, a pílula, o que a pílula faz no final das contas? A pílula engana entre aspas o seu organismo. Por quê? Porque na pílula só tem dois constituintes. Na pílula mais comum, que são as AOCs anticoncepcional, oral combinado. Só, se você não toma mini pílula, tipo seravético, muito provavelmente você toma um AOCs anticoncepcional, oral combinado, que tem estrógeno e progesterona. O que acontece com elas? Elas vão chegar e vão dar uma falsa ideia para o seu organismo que você está grávida. Por quê? Porque ela vai manter níveis de estrógeno e progesterona elevados, compatíveis com a gravidez dentro do seu corpo. E quem fica grávida, não fica grávida de novo, não é isso? Você já viu essa história? Fulana estava grávida e com quatro meses de gravidez, ela pegou o menino de novo, você acredita nisso? Existe? Claro que não. Grávida não fica grávida de novo. Imagina que horror. Nasceu, botou um para fora, ainda tem um lá dentro sendo fabricado. Aí o que acontece? Por quê? Porque durante a gravidez, o estrógeno e a progesterona estão elevados. O que a pílula faz? Bota o estrógeno e o progesterona nesse nível. Aí o ciclo para. Para. Para, não tem menstruação, não tem TPM. Ah, mas aí eu tenho que dar aquela paradinha e esperar uns dias. Tudo bem, aí vem a TPM e vem a menstruação, não é isso? Tá? Se você emendar, para com isso. Não tem mais menstruação, não tem TPM. Eu tive um professor que comentou que antigamente elas também não tinham o ciclo menstrual correto, porque elas estavam sempre grávidas, né? Ou amamentando as crianças. Exatamente. Então era um filho atrás do outro e não tinha menstruação. Você quer ver, ó, minha avó, minhas duas avós. A minha avó, mãe do meu pai, ela foi mais comedida. Ela teve 14. A minha avó, mãe da minha mãe, teve muito mais do que isso. Vivos, uns 18. A perda de criança era muito grande. Então ela perdeu vários, vários. Tá? O que acontece? Se você pensar, vamos chutar números aqui. Ela começou, teve a menarca, começou o ciclo com 10, foi até 40. 30 anos. Tá? 40 entrou a menopausa. Só para arredondar. 30 anos de ciclo. Se em 30 anos ela teve 10 crianças, então você imagina, 9 meses cada uma, você tem 90 meses só de gravidez. Mas a amamentação é muita coisa, gente. É praticamente o tempo inteiro você está grávida. O tempo inteiro você, seu ciclo para. Tanto amamentando, quanto tendo grávida esperando o bebê. E era assim, um para fora e um para dentro. Não é isso? A menina, assim que parava de amamentar, ou às vezes até na própria amamentação, amamentando você tem uma chance de estar grávida. É menor de ficar grávida. Mas tem uma chance. Então muitas ficavam grávidas dentro da própria, dentro da própria, do próprio, como vocês dizem, resguardo. E aí o que acontece, acaba com... Já viram as mulheres naquela época, como é que era? Hoje em dia você vê uma pessoa aí com 50, 60, 70 anos. Eu me assustei. Essa semana eu resolvi olhar as idades. Claro que são pessoas mais antigas, mas estão aqui entre a gente ainda, graças a Deus. Sabe lá aquela atriz da novela das nove? A dona Laura Cardoso? A dona Laura Cardoso é que faz aquela prostituta mais velha, que foi prostituta agora, que está lá no bordel. Não sei se vocês assistem a novela. A dona Laura Cardoso é uma atriz super importante no Brasil. Vocês entrem no Google para olhar. Uma das mais importantes. Eu achei que ela era idosa. Ela tem 90 anos. Está trabalhando bonitinho. Agora uma outra que vocês conhecem, que é muito mais famosa que a dona Laura Cardoso. Fernanda Montenegro. Está na novela também. Sabe quantos anos tem a Fernanda Montenegro? 88. Então assim, hoje é super comum você ter pessoas de 60 e olhar e achar que a pessoa tem 40. Você ter pessoas de 70 e achar que ela tem 50. Por quê? Porque principalmente as mulheres, por não ter esse excesso de filho, toda essa complicação de uma gravidez, um parto, um resguardo, outra gravidez, outro parto. E isso acabou o quê? Fazendo bem para a saúde das pessoas. Saúde agradece, não é verdade? Claro que gravidez não é doença. Mas você está colocando o seu corpo o tempo inteiro com uma série de necessidades ali compatíveis com o processo. O que acaba sendo, às vezes, difícil para a pessoa. Concorda comigo? Então assim, a gente vai falar bastante sobre isso depois. Eu preciso que vocês guardem sobre o ciclo feminino, que a gente depois vai falar sobre hormônios. E na parte final que a gente vai tratar dos gráficos, a gente vai estar em cima das fases do ciclo. Aí eu preciso que vocês tenham na cabeça de vocês exatamente o que está acontecendo. E também que relembrem essa estrutura dos folículos ovarianos. Porque a gente, na aula que vem, a gente vai partir praticamente disso. E junto com o ciclo, a gente vai juntar tudo e vai falar sobre como funciona esse controle do ciclo de vocês. Combinado? Alguma dúvida? Pode ligar, por favor?